O brasileirão é disputado com 20 times em pontos corridos, nunca uma rodada teve tanta bola na rede. E hoje teve artilheiro que marcou três vezes e hesitou na hora de pedir a música. Pois é, mesmo assim, ganhou música. O Imperador voltou mesmo. E voltou logo pedindo a música. O gol do Fantástico, quando alguém faz três gols na mesma partida, pede a música, né? Pede aí. Não, é. Acho que eu tô feliz, tô muito feliz de poder fazer três gols hoje e ajudar aqui pra sair com a vitória. Já que você está feliz, Imperador, no primeiro, um toque esperto na saída de Lauro, depois do ótimo lançamento de Ibsen. E Ibsen, que ajeitou de calcanhar pro Emerson fazer o segundo, 2 a 0. E aí voltamos ao Imperador, que de falta fez o terceiro do Flamengo, o segundo dele, camisa 90, em homenagem ao ano da conquista do primeiro título rubro-negro na Copa do Brasil. De pênalti, saiu o quarto, de novo, com ele, Adriano, Flamengo 4, Internacional 0. Na noite definitiva da volta do Imperador. Habilidoso, forte, acima de tudo, goleador. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Que teve cachorro e galo, o cavalinho do Atlético Mineiro se deu bem na corrida do Fantástico. Obrigado. Obrigado.